Após libertar a ampulheta e me tornar guardião do tempo, minha próxima tarefa era reiniciar a história. Sem estar preso ao passado, eu estava livre para criar a nova era. E com contenção e humildade, iniciei então essa nova missão. Com muito cuidado, iniciei os trabalhos, preenchendo a escuridão. Após eras passadas, eu esbocei os reinos. E depois de eras, eu os pincelei de vida. Na minha nova era, todos os seres terão a oportunidade de encontrar a paz. Quer encontrem ou não, isso dependerá somente deles. Pois meu poder só me permite iniciar esta tarefa. É o dever dos mortais levá-la a cabo. É, então é isso aí galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. É nóis, tamo junto. Vamos começar aqui um MK1, fazer uma gameplay aqui de AKL. Vou pedir para vocês aí galerinha, compartilhar. Inscreva-se no canal e deixe seu like, beleza? Vamos lá então. Procurar alguém aqui. Vamos entrar aqui online. E vamos entrar na liga. Falta dois dias para terminar hein galera. Estamos no Grão Mestre. Falta pouco para entrar no Semideus. Estou com o Liu Kang. Vocês vão ver aí uma... Surpresinha aí. Vocês vão achar aí da hora hein. Vamos lá então. O personagem Liu Kang. Escolhi aqui, vamos esperar aqui. Encontramos um aqui. Bora lá. Meus campeões podem procurar... É, vamos lá então galerinha. Começou. Escolhi o nosso Luke Kang com a skin do MK4. Mortal Kombat 4. Vamos lá. 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 O cara levou a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A Gostosa te bateu gostoso! Final Round, fight! A Gostosa te bateu! O que é isso? É, o cara levou a primeira galera, vamos lá então, vamos continuar Começou galera, 1x0 pra ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? 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 FIGHT! O que é isso? Nossa! Isso é muito ridículo! Round 2! FIGHT! 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 É, tá! A luta está cerrada, hein, galera! A luta está boa, hein! FIGHT! Vamos lá! Ah! Vacilei! Caramba! Deu tempo ainda mais! Johnny Cage de caramba! Tá louco, velho! No meia! Não! Ha, foi! solei mais! coroa! TAH! Temer ali. Mas tá bom, é isso aí, um a um Ah 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 Que a deal, vai Round 2 FIGHT! 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 Johnny Cage é demais, velho! Tá bom! FIGHT! Então é isso aí, galera! É nóis! Até a próxima aí! Valeu! Muito obrigado aí! FIGHT! FIGHT! Tamo junto! Falou! Fui!